Um salmão grelhado sobre uma cama de rúcula, super simples de fazer. Eu vou usar as raspas de um limão siciliano. Vou colocar todos os meus temperos sobre a minha tábua mesmo. O picante que pra mim nunca poderia faltar numa receita, que eu tô usando metade de uma pimenta dedo de moça. Se tem uma erva que combina perfeitamente com o salmão, é o dill. Então vou picar as suas folhinhas também bem pequenininhas. Pode ser bem generoso. Dois dentes de alho. E vamos ralá-lo pela simples razão que é mais fácil e prático do que cortar. Temperar agora com sal. E uma boa quantidade de azeite de oliva extra virgem. Vamos usar a ponta dos dedos pra misturar mesmo. Olha, pode massagear bem pra ele realmente ficar completamente coberto e muito bem temperado. E numa frigideira com bom fundo antiaderente, ligar no fogo bem alto. Colocar só mais um toque de azeite. E lembre-se, essa parte da pele pra baixo. Assim ela vai ficar bem crocante. Só falta fazer o molho. Hoje eu vou fazer de iogurte. Hoje eu vou usar esse aqui, que já tem saborzinho de mel e combina muito bem com salmão. Usando ele mesmo, eu vou querer um pouquinho do suco do limão siciliano, que a gente já usou as raspas pro salmão. Um pouco de azeite de oliva. Assim você tem certeza que isso é um molho pra salmão e salada. Lembra da metade que sobrou da pimenta dedo de moça? Vamos cortar e ela vai entrar. Um toque de sal. E um pouco mais de endro, que também se chama dill. Misturar. E aqui você tem certeza que você tem um molho super saboroso e gostoso, porque você sabe exatamente o que foi dentro dele. Pra montar, aqui eu tenho uma cama de rúcula. Por cima vai a minha bela posta de salmão. E o nosso molho de iogurte por cima. Olha só que delícia. E aí